Fala meus amigos, canal Fora da Gaiola, tô aqui no viveiro, né? Meus mandarins tá aqui no viveiro, porque eu fiquei chateado demais que o gato ficou pegando eles, né? Pegou uns três e machucou uns três também, sim. O gato hoje queria pegar uma pomba só. Pra você ver que gato é esse, gente. Gato é criado em iogurte, é fígado de galinha que minha mulher dá, fígado de boi, rim de boi, tudo batidinho pra eles, ração de duzentos reais, o gato quer comer a pomba. Aí eu fiquei chateado que o gato pegou meus mandarins, machucou, e aí eu trouxe eles aqui pro viveiro, deixaram eles aqui de stand-by. É uma questão divertida aqui, estão querendo reproduzir, deixa os bichos viverem a vida deles, né? Aqui é sossegado pra eles, tem um doze metros quadrados e dá um descanso pra mim também, porque isso estressa muito, né? Você vê o tempo inteiro, ah, o gavião vai pegar, é o gato que vai pegar, é não sei o quê. E os manons estão aqui também, estão num viveiro de trinta e seis metros quadrados, como os outros agapornos, estão aqui, já botaram o ovo lá também. Manon é um negócio impressionante. Eu botei um ninho pra eles na gaiola deles, pra eles, vou filmar lá pra vocês verem, pra eles, só pra eles esconderem, já botaram o ovo. E eles viciaram na gaiola tanto que mesmo tendo comida fora do viveiro, toda hora eles estão lá dentro, chega no final da tarde, tá tudo lá dentro da gaiola deles. Isso é o vício, né? Criou-se um comportamento de tanto repetir, 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 automatizou o comportamento deles, seja onde for, saem, voam, 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 mas voltam pra gaiola. Vou mostrar lá pra vocês. Esse aqui é meu viver de trinta e seis metros quadrados, onde eu descanso e as aves também. Os meus agapornes que estão chocando, estão aqui, ó. Esse ninho tem três filhotes, ali tem cinco ovos, vão aguardar mais. Como eu falei pra vocês, os meus manons, olha lá, já tá ali dentro. Vamos ver se ela sai pra filmar os ovinhos. Deixa eu ver se dá pra filmar daqui. Deixa eu dar um... Ah, não vai dar, gente, mas tem três ovos lá dentro. Olha lá, ó, tá lá no fundo, não tá dando pra ver que tá escuro, né? É, infelizmente eu não consegui filmar os ovinhos, mas todo dia no final da tarde, já tá até aí, ó. Eles entram sempre por aqui, ó, né? Entram por aqui e tem... Olha aqui, gente, tem comida aqui, ó. Tem dois aí, eu soltei esse de manhã. Olha aqui. Tá cheio de comida aqui, ó, ó. Comida de tudo quanto é jeito aqui, ó. Milho verde pra alimentar as crias lá dos agaporni. Tá tudo aí, ó. Então esse é o viveiro grande, olha lá. Ai, que bonito, olha. Olha os voadores aí, ó. Felizão da vida aí. Essa ave voa desde filhotes. É um dos filhotões aí, ó. Beleza de ave sadia aí, ó. Comendo uma graminha ali, ó. A ave saudável, 100%. Olha que beleza de manhã, ó. Aí eles ficam aqui nesse... Vão ficar aqui de stand-by e vai lá. Ah, uma... Um dos pais ali, ó. Ali tá com ovo. Ali são cinco ovos. E na terceira ali já tem três filhotes. Aí, então, vão ficar aqui de stand-by. Aqui é seguro e me descansa a cabeça. Ih, já tá caçando nin lá também, olha lá. Esse bicho é... Esse bicho pra retrozir não tem não, olha lá. Ali, ó. Mais... Tá caçando ali também, ó. Vamos ver se é esse. É bonitinho. Ali, até já tá caçando lá. Olha que trem, olha. Mais reproduz demais, viu gente? Isso aqui também é filhote, ó. Ó. Esse é um dos... Deixa eu pegar mais perto. Esse é um dos filhotes. Olha que ave saudável, ó. A ave bonita, hein? Ó. Bonita, né? Minhas aves. Aqui, lá, é um véi. Olha lá. Mais pisteado. O rabo mais derrubado. É um dos antigos que tá aí, ó. Mais feinho, mais torto. Rabo tudo torto, né? Agora, esse filhotão tá ali. Aparece até curio. Olha que filhote bonito, tá aí. As penas tudo direitinho. Ó. Olha lá. Tudo bacana. Tem uma ave que voa, né? Sempre voa lá fora. Voam todo dia lá fora. Agora, que é bom aqui esse tempo feio. Vai dez dias de chuva, pela previsão. Vão ficar tudo aqui de stand-by. Vai, né? E eu descansando também. Vou começar com esses agafones aí, ó. Deve nascer tudo dessa cor, ó. Que é a cor que me interessa, né? É o verde, né? Eu gosto muito da cor mais ancestral. Então, só esperar os filhotes aqui desse ninho aqui. Esse ninho aqui. Esperar esse ninho aqui, ó. O terceiro ninho, ó. Esperar aí, firmar mais um pouquinho pra poder tirar. Porque tá muito pequeno ainda. Não tem nem penuge. Deve ter três, quatro dias só. Tem que esperar uns dez, dezoito. Dezoito dias que é o bom, né? Então, é isso aí, ó. Aquela ali é um ficha. Ó. Se cruzar, vai nascer estéreo. O que também, pra nós, de voo livre, não é ruim, né? Porque o pessoal tem muito medo de invasão. Pra nós, não é ruim. Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre esse tema. É um tema muito controverso. É... Nós temos que levar várias coisas em consideração. Essas aves de cativeiro não sabem forragear lá fora. São muito bobas essas aves, né? Aí, que lindo, ó. Deixa eles aí. Então, é isso aí, moçada. Agora vamos ver o vídeo do... Vamos ver lá os... Os mandarins brincando com... Mandarins brincando com a... Com a palhinha. Olha lá, bicharada. Tá toda lá, ó. Toda lá comendo, ó. Olha lá, que bonito. Eu gosto dessas passarinhas. Eu gosto de passarinhas ancestrales. Olha esse da direita, que lindo. Esse, inclusive... Ou é a fêmea ou é o macho. Que é o mais velho. Tá vendo que ele tem mais vermelho? Doce filhotes que tem ali, ó. Tá pegando milho, ó. Quanto mais vermelho na cara, significa que é mais adulto, né? Comprei eles lá no Mercado Central de Belo Horizonte. Fiquei muito feliz de comprar esses passarem, porque era o que eu queria, era um roseicolis ancestral, né? Da cor ancestral, é lógico que isso não tem pureza nenhuma, mas pelo menos é da cor, né? A probabilidade, como é tudo verde, a probabilidade de nascer tudo dessa cor é grande, né? Provavelmente aí, ó... A fêmea deve estar lá cuidando. Esse aí deve ser o macho, que vai levar comida pra ela. Tá pegando milho verde, adora o milho verde, né? Enche o papo de milho verde. Vai lá, alimenta a fêmea e ela alimenta os filhotes. Beleza? Vamos ver lá agora os mandarins? Vamos lá ver os mandarins brincando com a grama? Vamos lá. Nessa sequência, parece que todo mundo interessou pelo capim, né? Olha lá, o periquito australiano quer capim. Todo mundo quer capim, os mandarins. Mandarins não faz casal LGBT, não, né? Mas os periquitos fazem, né? Sei lá. Olha lá. Mas gosta de um capim, gosta de fazer um ninho, gosta de reproduzir, viu? Só macho aí, ó. Temos aqui três machos, tão bonitos, meus passarinhos voadores. Estão aqui dando um tempo, descansando. Porque o gato andou atacando neles, eu fiquei chateado, mordei uns três. Tem uns três meio destruídos aí. Aí eu vou começar com a Gapone, aí tô deixando neles aqui um tempo. E tá chovendo demais, vai ter dez dias de chuva. Esperar deixar isso aqui um mês. Aqui é um viveiro grande, ó. O bicho vai voar, ó. Um viveiro bem grande, ó. São 12 metros quadrados de viveiro, ó. Né? Aí, isso aqui tudo machucado do gato aí, ó. Aí eu vou deixar isso aqui, tadinho. Dá um descanso, que o bicho reproduz. Porque você tá caçando, ó. Esse aqui é o sobrevivente, só. Minha mulher não deixou, proibiu. Falou, não, não vai soltar mais periqueta australiana, não. O gavião comeu quatro, né? Quatro, gente. Quatro periqueta australiana. Ela proibiu. Quatro que a gente viu pegando, certo? Não foi eu acho que pegou, não. Eu vi pegando quatro, né? Uma tristeza. Aí, eles tão aqui. Eles vão ser dados pros outros. Que eu não gosto de passarinho em viveiro. Vai ser tudo dado pros outros. Né? Então, os canários aqui, pra dar pros outros também. Que eu não tô com paciência. Porque a canária adoece demais, né? É um passarinho legal, mas adoece muito. Não gosto de passarinho que adoece. Eu gosto de passarinho mais bruto. Esses aqui não adoece nada, ó. Se o gato não morder, né? Eles não adoecem, não. Olha que bonitinho esse macho. Esse aqui é que eu gosto dele, ó. Tomara que ele cruze com alguém aí, ó. Porque ele é clarinho. Bem bonitinho, né? Olha lá. Igual a desse aqui, ó. Olha lá. Pus a grama aqui agora. Eles adoram fazer nim, brincar, fazer bagunça, ó. Eles cortaram a grama ali. Eu recolhi um saco de ração de grama. Pra pôr aqui, pra eles brincar à vontade. É isso aí. É isso aí, meu amigo. Se você gostou de ver o vídeo, dá aquele joinha aí. Inscreve. Por quê? Vou te explicar por quê. Obrigado por assistir. O que é que nós vamos fazer agora? Vocês vão ver aí um treinamento completamente diferente. É lógico que eu vou usar filopatria, né? É lógico que eu vou ensinar eles a morarem aqui. Condicionar muito bem esses novos agapones que eu vou treinar aqui. Porém, vão ser agapones em dual imprint. Com os irmãos. Eu quero que... Tomara que o outro nin nasça mais uns três ali. Pra gente pegar seis agapones. Eles fazerem o imprint entre eles ali, né? Começa ali a identificação da espécie. Eu não gosto que a ave perca a identificação dela. Que isso dá problema na reprodução futura. Apesar de eu não me interessar em reprodução de ave. Mas a espécie ser... Ela tem que entender que ele é um agapone. E eu no futuro vou ser apenas mais um do bando. Mas nesse caso agora, que esse treinamento que eu vou fazer, vão ser aves mansas. E eu já estou assumindo o risco de um vizinho pegar. Mas aí já não vai dar pra ficar um at-libert, né? Não posso deixar essas aves... Meus focos estão soltos. Agora são quase meio-dia. Tempo chuvoso. Sete da manhã o gavião estava lá. O carijó eu já soltei. Porque eu conheço esse gavião. Esses filhotes de carijó aqui. Não pegam nem resfriado. Os bichos estão voando aí. Sete da manhã. Já são meio-dia. Foco tudo solto. Mas por quê? Eu sei que eles não vão em vizinho. Não vai. Ele é bravo. Eu chego perto dos fotos e eles voam. Então é uma segurança. Eles têm que se virar só com o gato. Eles não descem quase no chão. Então o gato também não é problema. O problema desses aqui é só os gaviões e as curuzes. Que já não é pouco. Mas estão assim. Agora uma ave mansa. Que tenha o imprinte com a gente. Passa a ser temeroso. O imprinte é quando você cria ela de pequena. Ela te toma como pai. Porque ela está te vendo. Se você criar ela sozinha. Ela vai ser uma ave psicótica. Igual a pomba que eu criei aqui. Que não teve jeito. Eu criei uma pomba aqui. Que ela acha que ela é gente. Ela tem medo das outras pombas. As outras pombas são para elas estranhas. Mas quando você faz o imprinte. A ave acha que você é do bando. Você criou ela. Está dando comida. Está ouvindo sua voz. E ela costuma generalizar. E tomar todos os humanos como coisas confiáveis. Mas eu já tenho uma técnica aqui. Que eu vi em um trabalho na publicação. No Deputado Federal de Minas Gerais. De um condicionamento negativo. Para fazer com elas. Caso elas pousem em outros humanos. Que não eu e a minha esposa. É uma técnica simples. Vocês vão ver aí. Na sequência do vídeo. Para assustar elas. Ajudar elas. A ter medo de outros estranhos. Elas não podem generalizar. Porque aí pousa na casa do vizinho. O cara pega o agapone. E mete uma gaiola. Coitado do bicho. Mete o bicho. Tem uma gaiolinha lá. 30 por 20. E o bicho mal, mal pula. Sendo que aqui eles vão ter uma vida de qualidade. Beleza? Então você escreve. Aperta aquele sininho lá. Para sair essa notificação desses vídeos. Que eu vou comer. Deve começar logo, logo. Não demora não. Só esperando os bichinhos ali. Para começar. Até bom. Que quem não sabe mexer com papinha. Vai aprender a mexer com papinha. Vai ver todo o processo aí. Falou? Abraço para vocês aí. Saúde para todo mundo.